O TIP TV visita agora o estúdio do meio produtor musical, meio professor pardal, Arthur Jolie. Os sintetizadores eu sempre achei bonito, assim, eu achava o som legal. No que eu toquei e virei o filtro eu já fiquei apaixonado. Pra quem não tá muito familiarizado com o que é o sintetizador, na música, ele é aquele som de música eletrônica que todo mundo meio que já ouviu, não só na música eletrônica como no rock, aquele uau, uau, aquele timbre meio um piano elétrico, mais ou menos. O meu primeiro sintetizador modular, a Paredona, o Jolly Mod 1, que é até hoje o maior e acho que vai ser o meu eterno símbolo de construção de sintetizador na minha carreira, foi meio na raça. São quatro sequenciadores de 16 steps, seis osciladores, quatro voltas de quantizers, dois ARs. Eu demorei mais ou menos um ano e meio, por aí. Ele teve um problema que eu, quando eu calculei o tamanho da carcaça dele, eu meio fiz no papel, chutei uma medida, quando chegou era muito maior do que eu imaginava. E se um dia tiver que sair, vai ter que quebrar a porta, vai ser um negócio meio catastrófico. O maior prazer do sintetizador analógico é você nunca repetir um som, e isso acontece por diversos fatores. Então o tamanho do cabo, às vezes, se você liga ele, ele vai mudar alguma coisa no som que você nunca vai chegar a um igual. Então o negócio do sintetizador analógico é você criar um som, fazer as ligações de cabo, por mais complexas que seja, e apertar o rec. Gravou, você eterniza aquilo. Esses sintetizadores que eu faço, do jeito que eu faço, eles têm um valor muito mais como obra de arte do que como um equipamento mesmo. Sim, aceito encomendas, vendo, por algumas pessoas, principalmente amigos. Mas é aquela história, eu vou fazer no meu tempo, do meu jeito, e vou te entregar como um pintor entrega um quadro, sabe? É uma coisa meio a longo prazo. E eu nunca parei pra pensar o quanto disso é lucro, o quanto disso é prazer, o quanto disso eu tô investindo num futuro pros meus filhos um dia verem na internet que eu vou, era doido, sabe? E eu nunca parei pra pensar o quanto disso eu tô investindo num futuro pros meus filhos um dia verem na internet que eu tô investindo num futuro pros meus filhos.